Muita informação, muita notícia, passou muito rápido. Obrigada pela companhia de vocês todos aí em casa, amanhã a gente está de volta às 10 e 15 da manhã. Isso aí, beijão. Até amanhã, bom dia. Tá confirmado, hein? Rogério Senna estreia hoje no comando do Flamengo e logo contra o São Paulo, clube onde o Senna é ídolo. Abel Braga também estreia hoje à frente do Inter contra o América Mineiro. Jogos aí pelas quartas de final da Copa do Brasil, que ainda tem Grêmio e Cuiabá e Ceará e Palmeiras. No GE vamos falar sobre isso. E você vai saber como é que foi a estreia do Brasília Vôlei na Superliga Feminina. O nosso papo é logo depois do DF1. Até lá! DF1, oferecimento Capital de Prêmios. Com dois carvões por apenas R$ 5,00, realizando sonhos. O perigo está no ar. O risco de uma segunda onda da pandemia do coronavírus no Distrito Federal preocupa especialistas. E o governo anuncia um plano para atestar mais de 20 mil pessoas até o fim do ano para descobrir o índice de montagem da população. A Anvisa volta atrás e libera a retomada dos testes da vacina Coronavac. Uma ciclista de 21 anos morre depois de ser atropelada no Gama. E um homem em surto escala carros para fugir de policiais militares na Asa Norte. O mundo animal, depois de junho, o galo que tirava o sono da vizinhança, agora a vez é dessa aí, a nugget, a galinha motoqueira. Os nossos repórteres mostram também o que fazer e o que não fazer durante um ataque de abelhas. E a coluna Pergunte ao Doutor volta a falar sobre a Covid-19 e os riscos da segunda onda. Você pode participar nas nossas redes sociais com a hashtag Pergunte ao Doutor ou enviar uma mensagem pelo WhatsApp 999-22-1010. Hoje é quarta-feira, 11 de novembro, o DF1 está só começando. Um bom dia para vocês.